Vamos viajar? Para onde? Continuando a nossa viagem pela linda cidade de Barcelona e hoje visitando a obra mais importante da cidade, a mais visitada pelos milhares de turistas que anualmente vão a Barcelona, que é a Igreja Sagrada Família. Ela que fica ali no centro da cidade, uma construção monumental. Ela que é uma obra do arquiteto Antônio Galdi, que começou em 1882. Teve alguns problemas na Guerra Espanhola, parou um pouco a construção, foi retomada e não se estima a finalização da obra até o ano de 2026, quando vai celebrar o centenário de Antônio Galdi. Ele trabalhou mais de 40 anos da sua vida nessa construção. Dedicou os últimos 15 praticamente em tempo integral a essa belíssima igreja. Mas por que tudo isso? As imagens vão tentar explicar por que essa igreja se torna algo tão especial e chama tanto a atenção das pessoas. Lembrando que essa obra, ela é financiada. Ela é financiada ao término dela com as doações das pessoas. Então, para visitá-la interiormente, é um trabalho muito bem montado. A gente tem que comprar ingressos, tem guias que monitoram a visita, para nos explicar cada um desses detalhes. Então, é praticamente uma fila imensa que nós temos para conseguir os ingressos, os aparelhinhos de tradução simultânea que a gente recebe para ter todas as explicações do guia. E sempre eles orientam que esses valores também são revertidos para a finalização dessa obra. Então, vamos ver mais um pouco da belíssima igreja Sagrada Família. Legenda Adriana Zanotto Esse templo, ele foi projetado para ter três grandes fachadas. A que está pronta e onde a gente recebe todas as instruções dos guias é diante da fachada da natividade. Desde baixo da igreja até o teto, tem várias gravuras representando a Sagrada Família no nascimento de Jesus, com as figuras que compõem o presépio, em outros momentos já com Jesus um pouquinho maior, saído do tempo da manjedoura e tudo esculpido praticamente nas paredes, na fachada da natividade. Então, ali a guia vai explicando, a gente vai fazendo as imagens, aproximando um pouco mais e se encantando com cada uma dessas gravuras. Eu convido vocês agora para verem juntos conosco. Legenda Adriana Zanotto 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 E a terceira grande fachada que está em obras que ainda não nos foi possível visitar é a fachada da glória. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto